Então meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, como vocês já viram, gente, olha o horário, esse povo tá na conversação. Como vocês viram, eu vou tá vlogando a minha mãe aqui com a Manu. Hoje só está eu e ela aqui em casa, o Matheus teve que sair, enfim. E aí só tá eu e ela aqui, eu vou tá vlogando pra vocês. Eu acordei um pouco mais cedo, ela tá dormindo ainda. Por isso que eu tô com medo dela acordar, tá falando muito alto. E aí eu vou tá... O meu quarto tá, tipo, muito na rua, gente, vocês não estão entendendo. Tudo que fala lá fora, ouve aqui dentro. Tudo que fala aqui dentro, ouve lá fora. É desse jeito. E aí eu vou tá vlogando aqui pra vocês um pouquinho da nossa manhã. Aproveitar que ela tá dormindo ainda, eu vou dar ajeitada lá na pia, né, na louça. Vou preparar alguma coisa pra gente comer assim que ela acordar. Vou dar ela frutinha, né. É que ela ainda tá dormindo, vou dar uma ajeitada lá na louça. Tá bem bagunçado lá na pia. E eu vou também preparar alguma coisa pra gente comer de café da manhã. Ela vai comer uma frutinha, né, provavelmente. E aí vocês vão tá acompanhando aqui comigo, tá bom? Se você gosta de vídeo assim, de rotina, é... Comenta aqui embaixo se você gosta, claro. Deixa seu like se você gosta também. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. E aí 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 Se inscreva no canal Acabei de terminar aqui, ó, de lavar a louça Tá aqui secando Agora eu vou preparar alguma coisa pra gente comer Que eu acabei de ver lá, ela tá quase acordando Tá resmungando já E aí eu vou preparar aqui, né O meu café da manhã E aí eu vou preparar Tchau 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 É né filha Depois eu vou tomar um banho Vou ver o que eu vou fazer Eu acho que eu vou dar banho nela na banheira Senão tem muito tempo que eu não dou banho nela na banheira Mas pra mim tomar banho com ela sozinha Vai ficar difícil pra mim Sair depois com ela sozinha Então eu prefiro dar na banheira E dar nela primeiro E aí depois eu tomo quando ela dormir Mas ela não vai dormir por agora não Acabou de acordar Tchau Tchau Gente, loucura Que horroria A Manu tá na cadeirinha ainda Porque ela tá toda suja Então eu tô aqui no banheiro Tô preparando a água dela Pra ela tomar banho de banheira Com o que eu der sem entrar ela Pra eu ficar entrustida ali Enquanto eu entre a banheira dela E aqui eu vou dar o banhozinho nela Tá bom? Tchau 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 Meu Deus, meu neném tá com sono, gente Acabou de acordar Tá soninho ainda? Deixa a mamãe espirrar Remedinho Oi O outro Eita Agora o outro Ralei no outro Um, dois, três E Foi, mamãe Aê, mamãe Respira Na leisinha do meu neném É muito congestionado, gente E eu acho que ela tá com sono Eu vou tentar fazer ela dormir Eu vou ver Ela engana, gente Essa soneira dela Sem joão Sem neto Vem Vem Então, eu pensei que ela tava com sono Tá com sono nada Que é bagunçar, olha Coloquei uns brinquedinhos ali pra ela no tapete Ela não quer não Ela quer entrar no guarda-roupa da mamãe Enquanto ela tá aqui brincando Eu vou fechar a porta do meu guarda-roupa Senão ela faz a festa ali E eu vou arrumar essa cama Que eu não arrumei Né, assim que eu acordei Porque ela tá não dormindo ainda Olha aqui, tu Eu vou fechar a porta do meu guarda-roupa da mamãe Eu vou fechar a porta do meu guarda-roupa da mamãe Eu vou fechar a porta do meu guarda-roupa da mamãe Agora dormiu de vez. Eu nem arrumei a cama, eu estava com sono mesmo. Agora eu vou bater uma roupa, eu não, né, a máquina, vou colocar ela na máquina pra bater e vou arrumar a bagunça que tá ali, né, na nossa mesa, que a gente tomou café e eu não arrumei. Gente, eu tive que colocar ela no chão, ela deu uma acordadinha, no chão não, né, no colchão, no chão, ela deu uma acordadinha, mas aí eu fiquei lá doadinho dela, bati na bundinha dela e ela botou a dormir. Porque aqui eu vou tomar o meu banho, eu tenho medo dela acordar e cair da cama. Então ela tá ali no tapetinho dela, se ela acordar é de boa, ela vem engateando até aqui, provavelmente, né, eu vou me procurando, mas eu vou tomar o banho aqui rapidinho, só vou dar uma molhada mesmo, porque meu cabelo já tá limpo, até coloquei a topa aqui, só que eu consegui ver a batadinha do colchão. E eu tô dando a ideia aqui bem rapidinho, né, aproveitar o soninho dela, porque depois que ela acordar, eu não vou conseguir tomar o meu banho. Matheus também já chegou, agora não é só mais eu e ela não, ele tá lá no quarto brincando com ela. Eu vou mostrar aqui pra vocês, a caixinha acabou de chegar pra ela com algumas roupinhas, vou tirar aqui tudo certinho e vou mostrar pra vocês. Pra mostrar as roupinhas, eu já vou avisando pra vocês que é do site que eu amo, lá da Pepila Moda Infantil. A Manu tem muita roupinha, a Manu usa roupinha de lá desde o dia que ela nasceu. Na verdade, quando eu tava grávida, eu já tinha algumas coisas de lá e eu sou encantada com as peças de lá. E aí eles estão com promoção agora imperdível. Mamãe, você que tá montando seu enxoval, não perca essa promoção. Queria eu ter pegado essa promoção quando eu tava grávida, que são quatro peças. O tamanho, né, não precisa tá grávida, igual essas peças aqui que eles me mandaram, são tamanho um aninho e também tá na promoção. Quatro peças de conjuntos, cada conjunto vem dois body, uma calça, tá vendo, ó? Dois body, uma calça, um body manga longa e um body manga curta. Olha esse, minha cara de melancia. Perfeito, vem a calça, tudo certinho. E esses quatro conjuntos de body calça, apenas cem reais. Gente, tá imperdível essa promoção. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Cartinha, que coisa mais linda que eles me enviaram. Olha. Quatro kits de body por cem reais. É isso mesmo, gente. E são peças tudo de primeira qualidade. Eu amo muito, a Manu tem roupa até hoje, deixa eu pra vocês verem. Olha, o tamanho deles são excelentes. Tamanho um aninho bem grande, tá vendo? A Manu tem peça também em pé de lá, que ela usa até hoje. Parece que vai crescendo junto com a criança. Olha, esse aqui eu amei, esse azul. Pessoal da Pepila, moda infantil, podem ter certeza que nós vamos usar muito. Eu uso até hoje as peças de vocês e amo. Esse aqui também, ó, é de lá, eles mandaram, macacão. Gente, lá tem tudo. Tem vestidinho, tem jardineira, tem esses conjuntos aqui que é muito ótimo, né, pra criança. Eu indico de olho fechado pra vocês o site deles, porque eu sou consumidora, sou cliente e amo demais as peças de lá. E terminando de editar esse vídeo, né, esse vlog, que eu mostrei um pouquinho da minha manhã com a Manu. E ela tá, ó. Tô passando aqui pra finalizar. Vem cá, filha. Vem tu. Pra finalizar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado, tá bom a nossa manhã. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, pra que, assim, você vai ficar vendo todos os vídeos que eu posto. Deixa o seu like, se você ainda não deixou. Vem! E é isso, ó. Big beijo pra vocês, amores. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.